A produção do Jornal de Picos foi procurada por moradores do bairro Belo Norte que estão temendo a queda de um poste da rede elétrica em cima de uma residência. Segundo as famílias, a população, os moradores, a empresa equatorial já foi procurada, mas o problema ainda não foi resolvido. Já pensou não se sentir seguro na própria casa? Essa aflição é vivida diariamente por seu Raimundo, que mora na rua Deusdete Sales, no bairro Belo Norte. O problema no local se dá devido a um poste que corre o risco de cair a qualquer instante. A situação está meio difícil mesmo, porque refém desse poste já foi avisado umas quatro vezes, foi avisado no mês de maio, eles trataram de vir aqui no mês de junho para consertar, dessa data não apareceu ninguém. Havia uma vez também tirado só foto do poste e pronto, acabou. Aqui já faz mais de ano já, o risco maior é para a minha casa. Chegar cá e sair para vir com a minha casinha. Ana Paula possui um salão de cabelo na rua e diz que além do risco à vida, ainda vem os prejuízos, pois as clientes sentem medo de ir até o local. Minhas clientes chegam aqui, aí vão estacionar o carro aqui, já morrem de medo desse poste cair aqui por cima. E a gente, todo dia aqui, a gente fica aqui, senta aqui e peda a Deus para que ele não caia. Os moradores relatam que essa não é a primeira vez que o poste apresenta problemas, mas a situação piorou mesmo foi após o período chuvoso. O poste está tão inclinado que chegou a quebrar o pontalete desta residência e ameaça cair a qualquer momento. Eles ainda dizem que já entraram em contato com a Equatorial pelo menos quatro vezes, mas a situação nunca foi resolvida. A gente já fez a solicitação na Equatorial várias vezes, eles ficam só dizendo que vem, que vem. A última vez disseram que vinha dia 6 de junho, nada. Aí eu fui lá novamente, aí eles mandaram uma vistoria aqui, eles vieram, olharam e colocaram até como se fosse caso de emergência. Tiraram foto e tudo e disseram que se esse poste chegar a cair, ele não vai cair só, ele vai cair com aquele que vem na frente e esse aqui do lado. E aí o prejuízo é muito grande, principalmente o risco à vida. Enquanto o problema permanece, fica o medo dos fios de alta tensão e o risco do poste desabar em cima das casas. A gente quer que tome a providência. A casa aqui da frente, se vocês observarem, os fios já vieram todos para frente, já está puxando tudo ali. Já quebrou ali, já está tudo quebrado. Quebrou o ponta-leito aqui dessa casa da frente, os fios, se vocês observarem, os fios já estão aqui por cima da casa, todos repuxados. A respeito da reclamação dos moradores do bairro Belo Norte, em Picos, a Equatorial Piauí informou que uma equipe foi enviada ao local para fazer a inspeção e foi constatado que o poste não apresenta risco de queda. A Equatorial Piauí informa ainda que um cronograma foi traçado para a obra de realinhamento da estrutura, que será feita no dia 4 de setembro, no período das 8h45 às 11h30 da manhã. Para a execução da melhoria, será necessário o desligamento programado de dois transformadores da área, o que vai causar o interrompimento, o fornecimento de energia a 411 clientes da região. Com a normalização do serviço, logo após a conclusão da obra, finalizou a nota da Equatorial.